Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube Eu e ela, Rinchostle, né, direto de Marceola Goas, para o nosso canal no YouTube e também para o Facebook Para o grupo Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul, esse grupo que é tão apaixonado por orquídeas Fala aí, apaixonados, olha quem está aqui comigo Ela, Rinchostle Gigantea, com esse perfume maravilhoso, nossa, é muito cheirosa, da família das Vandárcias A gente vai trazer história para vocês, meus amores, tudo para vocês aprenderem Rinchostle, né, ou Rinchostle, ou Rinchostle, arengando como a Nordestein, não Rinchostle, ah, linda, maravilhosa, a gente pode cultivar ela em cachetas de madeira Olha que linda, com as raízes bem expostas, ela bem à vontade, ela sorrindo, se abrindo, se mostrando para a gente Eu sempre quis vê-la de perto, mas é a primeira vez que eu posso estar assim, frente a frente Com a Rinchostle, com a Rinchostle, com a Rinchostle, como a gente puder falar Ela é do grego, né, gente, ela se deriva Rinchostle, que significa chifre, estile, que significa estileto Ela foi descrita em 1840, uma dinossaura, a 1924, pelo horticultor inglês, Henry James Que coisa linda, um luxo, gente, ela não é uma planta daquela, é de origem asiática, filipinas, índia Mas que planta tão linda, parece até cenário de novela mexicana Rinchostle, oh Rinchostle, estou apaixonado por você, como minhas pernas se treme todas quando eu estou perto de você Que prazer, meu nome é Claudinho, estou encantado Ela é linda demais, gente, o perfume dela é encantador Diferente das outras vandas que a gente pode ter, que a gente tem mais facilidade A cor dela é intensa, não quer dizer que só tenha dessa cor, pode ter de outras cores É um gênero botânico pequeno, mas pertence à família numerosa das orquídeas A beleza é incomparável, que não se discute Não tem orquídea que derrote no Facebook Estourado em Alagoas, no Brasil Rinchostle, meu amor, igual a você, nunca existiu Gente, ela é uma planta de fácil cultivo Você pode manter ela numa caixeta de madeira Porém, uma planta cara, né, meu amor? Não é pra todo mundo É só pra araricos, porque araricos é apaixonado E araricos é capaz de tudo pra ter uma planta cheirosa Perfumada, nunca vi igual Linda Foi presente do meu amigo Ângelo Olha que cacho mais lindo, eu vou gritar Ela é linda, ela é maravilhosa Ela tem esse tom, né Forte, bonita, cheirosa E ela, gente, olha que coisa linda No país que ela é de origem, na Índia, como eu falei, na Filipinas Ela tem fim medicinal Que coisa interessante, né, eles usam Como fim medicinal Ela é linda, ela é maravilhosa Eu estou encantado, né Existem quatro espécies Existe a Coeleste Rinchostleis Coeleste Rinchostleiroitusa Rinchostleis Giganteia Que é essa Que bom a gente poder trazer a história da planta A gente poder mostrar pra vocês Pra vocês aprenderem qual é a melhor forma de cultivo Não tolera sol Ela queima, ela derrete Ela gosta de uma meia sombra Mas ela ama a iluminação Então ela fica protegida Ela gosta de banho de mangueira Ela gosta de viver sempre úmida Ô, bicha danada Ô, tinha que ser Do Ângelo pra o Claudio, né Ô, Ângelo Que satisfação, amigo Esse presente A gente fez a planta flor E eu estou encantado com essa planta Linda, maravilhosa Apaixonado O perfume é indescritível É coisa... Ô, é... A gente dorme com ela Acorda com ela Cheirando E pra minha surpresa Ela floriu Porque ela é uma planta Que flora no inverno Ela gosta do inverno, gente Todo mundo sabe Todo orquidófilo que se preza Sabe que existe Um grupo de plantas Tem umas que flora mais no outono Outras no inverno Outras no verão Outras na primavera E fica essa diversidade Tão maravilhosa De cheiros de perfume E que bom a gente poder Usar o Fedorentinho Ela gosta Que bom a gente poder Cuidar da planta Pra gente ver O florescimento da planta A inflorescência Olha a beleza Da rinchocha Ela deu muitas flores As flores são pequenas Mas ela é valente Pelo perfume O jardim Já tem uma abelha Aqui querendo voar Pra dentro Ah! Pra dentro da minha boca Não, linda Não vai voar, não Vai voar aqui Pra rinchocha Ou rincostile E que coisa linda A gente poder trazer História da planta Pra que vocês possam entender E é isso, gente Muito fácil O cultivo dessa planta Madeira Raízes totalmente expostas Deixa eu virar Pra vocês verem Não tem nada Eu coloquei uma madeirinha Porque eu achei Que ela ficou muito Tava sambando Aqui na cacheta Eu disse Não, eu quero algo Que deixe ela fixa Aí eu coloquei um coco A gente chama aqui De quenga de coco Ou quengo de coco Olha ali, ó Lavado e tratado Só pra afirmar Só pra dar qualidade A raiz Olha que linda Ela enraizou Grudou toda por trás Deixa eu mostrar pra vocês Olha pra isso Que luxo Ela é uma planta Que gosta Não tolera sol Como eu falei Olha o perfume Olha que linda a imagem Gente, não é a luz Não Ela é pintalgada De branco Ela tem uma variedade Muito grande De cores Tem ela no tom Más para o azul Que é o tom Coerulha Um rosa mais claro Tem um tom Meio esverdeado Elas são maravilhosas O perfume Dessa planta É o melhor Eu estou encantado Com ela Rinchostele 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 Como a gente puder Pronunciar Porque todo mundo Sabe que a pronúncia Das espécies De orquídea Que forma todo Esse grande E numerosos Conjuntos A família Orquidácea É meio complicado De pronunciar Então a gente considera Então vai as três pronúncias Para quem gosta de chamar Rinchostele Como eu Rinchostele Para quem gosta de chamar Rincostele Ou Rincostele Rincostele Para quem gosta de chamar Raijostele Então chama do jeito que quiser Ela é maravilhosa O cultivo é simples É fácil É doméstico Sem uso de adubo químico A única coisa que a gente usa É o feijão enraizador E a planta vai muito bem Sempre pendurada De forma próxima da cabeça Na altura da cabeça Ela vai muito bem Olha O vento Ama a ventilação Ainda que o espaço Não seja tão grande Ela vai muito bem Ela gosta de canto Bem umidificado Ou umedecido A gente borrifa o espaço A gente molha Ela é ótima As vandáceas são assim Geralmente todas A minha está colocando Mais folhas Gente É um encanto Olha para isso O perfume é o melhor Ela lembra muito Espatoglotes O cheiro O cheiro de uva Com esse tom intenso Maravilhoso Viva a Índia Viva as Filipinas Viva o mundo Viva as orquídeas E viva o grupo Orquídeas do Brasil Ararinha Azul Agora com quase 30 mil novos membros Viva todos os seguidores Araricos Do nosso canal Aqui Muito obrigado Quase 8 mil Muito obrigado Gente Não esquece de curtir Compartilhar os vídeos Beijos 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 Beijos